Meu filho! O senhor está enganado, ele me chama Polo. Não! É Paco! É Paco, meu filho! Que voltou pra mim. Olha só, eu te disse, eu não sou o Paco. Eu não conheço o senhor. Não, é Paco. O senhor, por favor, o senhor deixa o senhor tocar. Só tocar pra eu ter certeza que tudo isso não é um sonho que eu estou mesmo vivendo neste momento. Se o senhor não está bem, é melhor você sentar e tomar uma água. Melhor você se clamar. Calma, Afonso. Polo! Ó Polo, esse é o Afonso. Ele é pai do Paco. Afonso, calma. Olha, Afonso, ele não é o Paco não, ele é o Apolo mesmo. Não é Paco, meu filho. Senta aqui, Afonso. Calma, calma. É incrível. É. Eu conheço cada químetro desse rosto. Esses gestos, esse olhar, eu conheço. Rai, que eu vou ficar embora. Não, fica mais... O senhor, por favor, fique, eu faço distância. Então, fica mais um pouco. Desculpa, meu filho. Eu preciso muito falar com a senhora. Por favor, fica. Paco. 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 O que é isso aqui, Afonso? Calma. Calma. Meu Paco. Calma, Afonso, você tá ali. Meu Paco. Tô, tô aflita. Tô aflita assim, já imaginou? Doutor Afonso deve ter dado de cara. Com o Apolo eu duvido. Eu duvido que ele tenha ido pra casa e ele foi correndo pro tal clube de girema. Preta, e daí que o doutor Afonso se encontrou com o Apolo? Isso não é problema nosso. Felipe, Felipe, eu não tô te reconhecendo. Porque não é problema nosso? A gente vai entregar um segredo de uma vida toda desde lá, Zia? A gente não entregou segredo nenhum. Mas dia menos dias o doutor Afonso e o Apolo iam se encontrar. Eu acho que a gente tem que contar pra Germana. Contar o quê, Preta? Deixa as coisas acontecerem da maneira que tem que acontecer. Sim. O que é 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 o que é? Não chega até aqui! Fica longe de mim! Eu sou do que eu tivesse coisa. Desse seu dinheiro, desse... Desse cáncer e da sua maldita fortura. Você está completamente fora de si. Paco! Paco! Paco, meu filho! E a beleza no artifício da cidade... Você está branco. Não, Jair. Esse rapaz que estava aqui, ele é o Paco. É o meu filho Paco. Não é, Afonso. O nome dele é Apolo. Olha, você ficou cismado. É melhor a gente ir pra casa e descansar, vai. Não, não. É o Paco, é o Paco. Eu conheço cada gesto dele, o jeito dele olhar. Meu Deus, o cabelo, os olhos... Não é, Afonso. Ele é o Apolo. Não é o Paco. Você está impressionado. Calma. Não, não. Era ele. Eu me lembro que ele usava essa roupa que ele estava usando quando nós vínhamos aqui no clube e ele vinha... Mas, Afonso, essa roupa todo mundo usa. A gente aluga essa roupa. O que mais você sabe sobre ele, hein? Nada, eu só sei isso. Porque ele é amigo da minha mãe e do Felipe. Do Felipe? É mais do Felipe, eu acho. É. Olha, Afonso, vamo pra casa. Você está precisando descansar. Não. Vamos pra sua casa. Eu preciso saber mais sobre esse rapaz. Vamos! O que significa isso, filhoscos? Nós estamos deixando esse lar após a cena ignóbil que presenciamos e que tanto nos regurgitou a alma. A gente está rapando fora, mamusca. É, mamusca, a gente está rapando fora. Vocês vão ter coragem de deixar sua mãe que deu tanto amor pra vocês a vida inteira. Ah, mas agora a senhora escolheu outras pessoas pra dar o seu amor. Foi a senhora que abandonou a gente no estranco. Aquele frazão. É. Aquele frazão. Mas isso, isso não significou nada pra mim. Eu prometo, nunca mais vai se repetir. Não significou nada. Não é nada, nada na minha vida. Agora é tarde demais pra promessas. Seu crédito com a gente acabou. É, mamusca. Acabou. Ei, ei, ei. O que é isso? A gente está indo embora, Tina. Vamos com a gente. Opa, com meus três maridões eu vou até o fim do mundo. Então venha conosco pras calçadas imundas. Ah, não, mas pras calçadas imundas eu não vou. Pras calçadas imundas, não. Com tudo, menos isso.